Este ou aquele Ora bem, DJTL, eu venho hoje jogar ao Este ou aquele, meu querido eu não sei se sabes as regras do jogo Ainda não Não estás a par, não é? Isto é muito simples, vou dar sempre duas opções que podem ser situações, nomes de pessoas que tu conheças ou não, no fundo, no fundo só tens escolher entre Este ou aquele Parece-te no que? Ok, bora, bora, bora Este ou aquele Ok, vamos à primeira Entre Este ou aquele, nunca teres lançado o teu maior sucesso esfrega esfrega ou nunca teres enchido o Coliseu Nunca ter enchido o Coliseu Sério? Porquê? Ah, esquece-me de dizer isso Convém justificar, tão bem Sim, mano Imagina, nunca ter lançado o maior sucesso esfrega esfrega Como, mano? Ou seja Preferia mil vezes ter lançado esfrega esfrega Ou seja, mesmo que não enchesse o Coliseu Enchi o campo pequeno Ora! Ora! Muito bem, sim senhor Sim senhor, sim senhor Isto é que sei Vamos à próxima Se nunca mais pudesses cantar O que é que escolhês? Uma carreira de futsal bem-sucedida? Ou teres uma empresa de design e remodelações de sucesso? Ah, gosto bem de futsal Foi o que eu sempre joguei mesmo Mas, é pá, uma empresa de design Ambas dão muito dinheiro, né? Não, acho que design dá mais Dá mais? Muito sucesso, mano Imagina, estás a fazer para os jogadores da bola E empresários Ele é mais visionário do que eu Não tenho de dizer triste Eu não tenho de dizer Empresário Já viste Mobilar a casa Do Tony Carreira Pessoas com Posses Muito bem, gostei Ora bem, seres O artista número um em Portugal e Angola Mantendo o nome DJ Tellio Ou uma carreira internacional Mas tinhas de adotar o nome Sapo Magricela Ah, uma internacional, mano Sapo Magricela Com orgulho Já fui mesmo Quer dizer, até hoje Tem quem me chame de Sapo Magricela Agora imagina Também já me chamaram Agora imagina Sapo Magricela Mas Eu era o Drake Mas Sapo Magricela Esquece Mano O nome é catchy É, mano Sapo Magricela Mas em vez do Drake existir Era eu Eras tu Sim, senhora Quem é o Drake na fila do pau, não é? Ah, quem é? Exatamente Vamos à próxima Uma boa batida Ou uma boa letra? Ah, estás-me a apertar Uma puxa a outra Sim Mano Uma boa letra Uma boa letra Ah, ah, uma boa letra Porque lá está Boa batida é boa batida Mas uma boa letra Cria longevidade na cena Estás a ver? Imagina Mete-se o pessoal a cantar Cria relação com o público Exato Estás a ver Tens o contacto direto Agora uma boa batida é só aquilo Está-se bem que é uma boa batida Mas fica por ali Sim, senhora Gostei Vamos à próxima Fazeres uma colaboração com o Sipin Purp Ou lançares um tema Para fazer demanda-se na área De um filme infantil Ali atrás a malta ris Não, ó Imagina Agora eu lançaria uma cena com o Sipin Purp Só para Imagina Naquela altura eu curti a resposta dele Agora Eu faria isso Para ser uma cena tipo assim Como aconteceu com a Yasmin Numa cena que ninguém está à espera Mas a minha resposta É fazer algo para uma banda sonora Do Sou infantil Sim, senhor Sim, senhor Vamos à próxima Uma grande party Ou um bom convívio com as tropas por casa O que é que tu preferes? Convívio com as tropas Preferes o convívio, não é? Teus lá os teus 100% É muito mais tranquilo, não é? Sou eu mesmo Sim, sim, sim Estás mais à vontade Exato Sim, sim Muito bem Criares uma colaboração com o Plutónio E ser Um grande sucesso Ou Criares uma colaboração Com, por exemplo Uma grande marca E só bater em França E só bater em França? Sim Apá, colaboração com o Plutónio Pronto A colaboração com o Plutónio Já está meio caminho andado Então vamos fazer lá Uma colaboração com uma marca em França Pronto Pronto E ia ser um sucesso lá Certamente Exato Ora bem Nunca mais cantar Ou nunca mais produzir Esta é complicada Mano Nunca mais produzir Não estava à espera Ah pois Nem eu É que tu estás sempre a produzir Não, eu produzo sempre Sim Produzo mais do que canto Mas lá está É aquela brincadeira Que estávamos a falar há bocado Ou uma boa batida Ou uma boa letra Não brinque com o tele E o cantar E o cantar Exato Ok, muito bem Ora bem Sei que queres muito casar, não é? Exato Fazes intenções de casar Exato E ver os teus amigos todos presentes De fato completo Exato Entre estes toqueles Escolhias Casar ou manter a tua conta de Youtube Casar ou manter a minha conta de Youtube Casar ou manter a tua conta de Youtube Sim Ou seja Se cazares tens de Apagar a conta Ah não Eu caso e assino o cabrito Ou alguma coisa assim Assino com o outro label E apago a minha conta Ok, ok Ok, ok Tu estás Independente, não é? Exato 100% Ok, muito bem Vamos à última Bora Está a correr bem até agora Tranquilo Está tranquilo Ora bem Já participaste em várias colaborações Exato Mas se tiveres que escolher assim Uma colaboração Onde nunca tivesses participado Qual seria? Vou dar aqui duas músicas Ok Minha Cama com David Carreira E Nego do Borel Ou Europa com Missy Miles Teto e também Jason Europa Ah Europa Meu puto David Fica para uma próxima Próxima eu penso melhor Mas hoje é Europa Sim senhor Olha, está feito É isso mano Está feito O maior Olha, obrigado É isso Obrigado eu mais uma vez Estamos juntos Obrigado Estamos juntos Cidade FM